Boa noite, pessoal! Que delícia estar aqui no Jornal Regional com vocês. E esse mês todo, comida de república. Vocês vão amar. Só comida boa. E hoje nós vamos começar com o Antônio. Ei, bem, tudo bom? O que você fez aí para nós? Eu fiz escondidinho de costelinha com purê de abóbora. Eu usei moranga. Vamos lá para a gente ver? Opa, vamos lá. Me conta tudo. Você fez com a moranga? Eu fiz com a moranga. Aí primeiro a gente pega a costelinha, aí a gente coloca ela na pressão com sal só. Por uns 30 minutos até ela cozinhar sem água. Só a pressão fechada. Você dá uma refogada nela ou não? Eu dou uma refogadinha. Depois que ela começa a ganhar cor, eu fecho a pressão e deixo uns 30 minutos. Sabe tudo. Aí depois que está pronto, a gente tira a costelinha e espera esfriar. Enquanto isso, vai fazendo purê. A gente corta a casca da abóbora, tira a semente. Aí essa parte a gente bota para cozinhar. Quando tiver mais ou menos no jeito, a gente vai pegar a costelinha, desfia ela e coloca cebola, alho, alecrim e cachaça. Aí refoga. Que bacana, mas dá um... Dá um tchan. Dá um tchan, com certeza. Agora, a costelinha, então, você vai tirar do osso, né? Tira do osso. E eu temperei também com a pimenta malagueta em pó. Olha que beleza. E pode ser a pimenta malagueta normal mesmo. Em conserva dá para usar. Eu que não tinha, aí eu usei essa. Mas dá um cheiro bom. Ué, essa pimenta malagueta em pó eu não uso. Não, tem que usar, gente. E depois aí você deixou esfriar, desfiou e enquanto isso o purê. O purê estava ficando pronto. O que você põe no purê? O purê, depois que a abóbora estiver cozida, eu tiro a água da abóbora e amasso ela com manteiga. Manteiga mesmo? Só manteiga, isso. E coloca um salzinho, ajeita, aí está pronto. Aí é só montar. Para montar, a gente coloca o purê por baixo, só uma camada fininha. Coloca a costelinha e depois coloca o resto do purê tampando. Aí a costelinha fica escondida. Por isso chama escondida. Maravilhoso, gente. Olha a colher. Colher de república. É assim, hein? A sua mãe vai até tremendo, vai? Vai sim. Ela vai falar assim, meu filho, como é que você deixou uma colher dessa? Ela vai falar assim, que vergonha. A sua mãe mora onde? Em Lafayette. Em Lafayette. É cozinheira também. Cozinheira? Eu também sou cozinheira. Não sou chefe de cozinha, não. Sou cozinheira mesmo. E cozinho muito bem. Eu gosto de cozinhar. Aí eu até esqueci. Eu tinha separado um alecrimzinho para colocar aqui para enfeitar. Pode pôr. Põe mais. Põe mais para ficar... Pode pôr mais. Aí, olha que bonitinho. E esse azeite aí, para quê? O azeite eu coloquei por cima junto com o queijo, só para gratinar. Aí você esquenta o forno, a receita já vai estar pronta na hora que ela vai para o forno. Ela vai para o forno só para gratinar. Aí o forno bem alto, coloca o pirex lá com o escondidinho com o queijo e o azeite e deixa lá uns 20 minutos até ganhar a cor. Aí depois é só servir e comer. Antônio, você sabe que eu já estou assim, salivando, né? Dá para perceber. E está quente e a gulosa vai comer e vai queimar a boca. Fica à vontade. Sino, sino e mais sino. Antônio, que delícia. Receita sua? Receita minha. Quando eu mudei para São João, eu comi no restaurante o purê de abóbora. E aí eu queria fazer uma despedida de Lafayette com os meus amigos. Aí eu peguei e fiz essa receita de escondidinho, só que em vez de usar a batata ou a mandioca, eu usei o purê de abóbora. Mas você foi muito feliz nisso. Porque a moranga... Você pode fazer com a moranga ou com a abóbora, né? Isso. Você acha melhor a moranga? Eu vou usar a moranga porque eu acho a moranga um ingrediente muito mineiro, muito regional, né? E aí a moranga, a cachaça, a carne de porco, tudo combina. Tudo vai dar um adocicado, combina bem com a carne de porco. A pimenta vai dar uma balanceada no sabor. E deu. E deu. Obrigada, viu, Ben? Ótimo. Obrigado. Vamos mandar beijo lá para sua família. Beijo, beijo, Lafayette. Beijo. Beijo, Lafayette. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Beijo, gente.